Quando a gente fala de poluição nos oceanos, que eu tanto defendo, é só para vocês terem uma ideia. As verdadeiras ondas, a verdadeira poluição, olhem só que absurdo como é. É impressionante. O futuro das nossas ondas, em mais duas décadas, nós vamos ter isso aí, olha só. É impressionante.